Chequita bacana lá da Martinica Fernando, que festa gostosa! É, Neus, então, na verdade, esse é o nono ano que o shopping promove o Carna Shopping aqui E pra gente é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande receber Nosso público, nossos clientes, consumidores aqui do shopping E sempre nessa alegria, sempre nessa animação toda Pra gente é um prazer muito grande estar realizando Pela nona vez esse evento que é inédito aqui em Ribeirão Por ser dentro de um shopping, por ser aqui no novo shopping E é isso aí, é só alegria, é só satisfação Estamos muito felizes em receber nossos clientes aqui hoje E são quatro dias? São quatro dias Na verdade começou ontem, dia 13, 14, 15 e 16 E das 5 às 8 da noite? Das 5 às 8, o evento é gratuito Pra crianças até 12 anos Mas na verdade os pais também estão convidados Pra poder brincar e participar com a gente aqui desse evento Ótimo, até eu vou entrar aqui nadando Ah, vamos nós! Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele O que você tá achando do Carnaval aqui? Ah, é muito gostoso, divertido, né? Principalmente pras crianças A Denise e o Rodrigo trouxeram gêmeos, né? Isso, são gêmeos E como que eles chamam? O Diego e o Caio E eles tão gostando? Tão gostando, é a primeira vez que eles vêm, mas tão gostando Você, o que você tá achando? Vocês tão achando? Tão gostando bastante Dá pra divertir bastante E eles tão gostando também A Andréia é a irmã do Rodrigo A Andréia é irmã do Rodrigo e está com a filha Com a filha Giovana E o seu irmão gosta de vir? Gosta Então, ele se diverte um pouquinho Diverte Bastante ainda, né? Ele gosta bastante O que você acha desse Carnaval? Ah, as minhas filhas da hora Ontem nós pudemos ir lá em casa Agora eles quiseram vir pra fora, né? Aí nós viemos aqui, ficamos sabendo pela minha cunhada, né? Vemos pra cá por causa disso Quero ver depresso, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela volta ao outro meu lugar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Olê, 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 olê Olá, o meu amor Creio lá E por isso Você vai mehar E por isso